Oi gente, tudo bem com vocês? Falar bem pertinho, porque aqui tá um barulho. Acabei de chegar em Toritama, iniciando mais um vídeo e já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, já deixa o joinha agora. Hoje eu vou fazer um vídeo da minha viagem aqui. Acabei de chegar em Toritama, daqui de Toritama a gente vai pra Santa Cruz e vou gravar tudo pra vocês. Gente, acabei de chegar aqui em Toritama e, gente, eu nunca vi tão poucas pessoas aqui, quase que não tem carro, a feirinha tá bem fraca. E olha só, não tem muita gente, movimento bem paradão, mas, olha só, espero fazer boas compras, né? Olha só, uma loja aqui que vai estar entrando no atacado na lista de fornecedores pra vocês, ó, tem muita coisa. Foi aqui que eu comprei os cinco, super baratinho, ó, preço bem bacana, tem muita bolsa. Olha só, relógios ali na frente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, muita coisa, tem acessórios, comprei brincos também aqui, tá? Um preço muito bom. Tem bolsa, e olha só. Vou tentar mostrar pra vocês, tá? Então, gente, eu tô... a gente já comprou aqui os cintos, como eu mostrei pra vocês. Gente, eu tô detonada, Deus me livre. Tô bem horrível, tô com medo dos barulhos das músicas por causa dos vídeos, mas a gente já comprou aqui umas coisas. Minha gente, parei aqui. Agora eu tô comprando jeans aqui numa loja, né? Na loja que eu amo, minhas calças são todas deles. Já tô até aqui com a notinha. Vou mostrar aqui pra vocês o valor. Ó. R$1.018,00, eu comprei 16 peças de calça, pra vocês verem que as calças são muito boas, gente. O preço também é um pouquinho mais alto do que os demais, mas eu quero levar essa opção também. Eu tô terrível. Enfim, olha que eu cheguei na feira agora, viu? Acordei deitado, quase perdi o carro e saí dessa situação, mas tô aqui com a roupa bem basiquinha, uma blusinha, ó. E um shortinho jeans. Que esse short também, ó, é do fornecedor que tem na lista. Eu amo, gente. Ele é bem folgadinho aqui na parte de baixo, ó. Tem bolso. Muito confortável. Aí eu vim bem confortávelzinha com a minha bolsinha aqui, ó. Aí vou atualizar a lista pra vocês. A gente acabou de chegar. Só vim nos comprar aqui, compramos o jeans agora e comprei uma bolsa linda pra mim. Gente, exatamente R$3.17 a gente parou pra comer. Compramos mais alguma coisa, a gente já levou um saco cheio lá na van. Paramos pra comer, olha só. Uma delícia. Minha gente, olha a situação da pessoa. A gente tá quase finalizando, já vai dar 4 horas. Olha que lindo é esse, mãe? É boa as peças. Já vai dar 4 horas e a gente vai sair pra Santa Cruz às 5 horas da tarde. A gente já comprou mais algumas coisas. Já tô aqui com cabelo amarrado, porque o calor tá muito. Tô com essa máscara folgada aqui, mas... Minha sacolinha aqui, ó. E é isso. Cansada já. Minha gente, ó. A feira tá bem parada. Não vou comprar muito na feira. Tinha que pegar uns próprios aqui, ó. Que cheiroso. Mas tá vendo que tem as mesmas coisas. Vou dar uma olhadinha. Olha só. Minha gente, a cara da pessoa do Brasil, não é louca. Cansada, cansada, cansada. Queimada do sol. Mas acho que fizemos boas compras, né? Olha como é que é, ó. Oi, gente. Bom dia. Tá de madrugada. O dia tá amanhecendo agora. A gente tá indo pra agora a próxima etapa, que é fazer compra. É cinco horas da manhã, eu acho. Mais ou menos. Mais de cinco, eu acho. E já estamos prontas. Vou botar minha máscara ainda. Moda Center aqui, ó. Não tem muita gente também. Mas tá chegando muita gente agora, de manhã. Mas nem se compara com as outras feiras. Amor, eu já vou. Toma, amor. Então... Então, é. Eu tô indo lá no Henrique também. Tenho que gravar e também vou pegar vestido. É... A gente tá... Toritama, a feira não tava muito boa, não. Aqui, vou ver. Vou mostrar pra vocês como é que vai tá. E é isso. Bora lá. Eu tô aqui com a minha mochila, ó. De sacoleira. Olha. Passa fechada, a vista, no dinheiro, débito, ou ímã, mesmo, seu cartão de crédito. Corre agora mesmo para Porto Seguro Têxtil. Avenida Prefeito Bras de Lira, 931. Próximo ao SAMU. Fone 3731-0975. Porto Seguro Têxtil. Fechando o mês de abril com preços imbatíveis e qualidade insuperável. Mosqueteiros São José. Claredades em Mosqueteiros. Então, gente, já tô aqui mais com a máscara. E a gente tá indo no banheiro escovar o dente. Não sei nem se vocês estão escutando com a máscara, mas... Já tô vendo que a feira tá bem fraca. A gente vai ter que andar muito pra achar as coisas. Então, já estamos aqui. Olha só, nem parece Santa Cruz. Olha só aqui, ó. Vazia. Não tem muita gente. Pode ser que chegue mais tarde, mas agora tem muito pouca gente. Olha só. Nem parece o mesmo lugar. Olha a praça de alimentação. Então, gente, agora a gente vai lá no box de Henrique, né? Rapidão. Porque lá esgota muito rápido os vestidos. Então, eu vou lá escolher os meus. Voltar à rotina de escolher no box, né? E, gente, a gente tá aqui no setor azul. Que é um setor ótimo, né? Pra você compra. Mas aí a gente vai lá logo. Porque... Pra garantir as peças. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, o box de Henrique, que é do fornecedor de vestido, né? Que é o fornecedor que eu mais compro vestido. E mais vendo na loja. Fica aqui no setor vermelho. Ó, que a gente tá chegando. Fica aqui no setor vermelho na rua F. Que nós vamos procurar ainda. Rua F, box 57. Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês. Eu acho que é pra cá, né? Gente, a feira tá... Não tem quase ninguém. Olha só. Aqui em rua F, ó. No setor vermelho. É muito fácil, gente. Setor vermelho fica aqui, ó. Setor azul. Depois do setor azul, setor vermelho. Rua F. E aí é só seguir a rua até o final. Muito, muito fácil. O número do box é 57. Ai, eu já tô ansiosa. Já quero correr. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Só seguir... Acho que já ia ali no final. Gente, a feira tá muito parada. Mas o pior é que é bom. O questão de andar, a gente anda muito tranquilo. Olha só. Já tô até vendo o box aqui na frente, ó. Ele fica bem de esquina. De frente com essa banquinha aqui, ó. Anjinho do céu. Fica bem de frente aqui no final. Gente, tem uma peça mais linda que a outra. Já tô até vendo. Olha só que perfeito. Acabei de chegar. Vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Tem muito modelo novo, ó. Já tô vendo aqui esse. Que não tinha. Olha só. Esses aqui, 45, ó. Olha que perfeito. Toda semana tá tendo modelo novo. Esse aqui foi o que vocês mais gostaram. Olha que lindo. Na cor rosa. Pink. Muito, muito modelo novo. Tem esse aqui, ó. Mais um modelinho. Colocar um cintinho. Fica lindo. E agora já pensando no... São João. Tá chegando. Olha que lindo, gente. Esse cadrez. Esse aqui é o modelo que eu mostrei pra vocês. Muito, muito lindo. Olha que perfeito. Tem esse aqui também. Olha só. Esse aqui também é modelo novo. E tá com muito modelo novo, gente. Estampo de animal print. Sempre faz. Olha só. Mais um aqui. Lembrando que todos, olha só. Da Miguel, tá? Ó. Lembrando que também... Os contatos vão estar na descrição do vídeo. Eu vou deixar linkado no primeiro comentário também. Olha que tu fez. Esses são R$45,00, é? R$45,00. R$45,00, gente. Olha o preço. É o preço mais barato. Não existe preço mais barato que hoje em Henrique. Os vestidos são a partir de R$35,00. Esses mesmo são R$45,00. Esse aqui é muito lindo. É um dos que mais vende lá na minha loja. E aí tem outros modelinhos. Esse aqui é perfeito também. Eu acho que é de R$50,00 esse. Ou é R$45,00 também. Olha só. Muitos vestidos lindos. E também eles têm plus size. Olha que lindos plus size. Várias estampas, viu? E também, ó. Tem os crop de vinhos que saem a R$10,00. Olha só. E, gente, olha só a quantidade de estampas que eles têm disponíveis. Então, gente, olha só a quantidade de vestidos. Vou mostrar um pouquinho aqui mais pra vocês do box. A gente tá indo embora. Muito, muito modelo. Podem vir aqui com vocês. Olha, são uma variedade enorme de vestidos, de estampas, de cores. Olha só essa batinha aqui. Que lindo. Muito perfeito. Tô levando todas, gente. Tô levando quase 30 vestidos. Vou mostrar tudo pra vocês, fazer vídeo quando chegar, tá bom? Gente, agora é a segunda vez que a gente já foi fazer compra. Enchemos mais um saco. Grato pra Deus. Eu vou comprar muita coisa. Aí comprei cabido. Vou mostrar tudo pra vocês quando chegar em casa. Tô morta descansada. Não, a gente tomou nem um banho ainda. Aí agora a gente vai levar e vamos voltar pra comprar mais algumas coisas. Agora vamos de café da manhã, né, minha gente? Com as coisinhas com leite, ovos, salsicha e calabresa. Bora lá, né? Ó, praça de alimentação. A gente tá quase finalizando. Ainda tem algum dinheirinho pra comprar umas coisas, mas tá muito difícil. A coleção tá um pouquinho feia. Então, gente, já foi mais fácil comprar, né? Achei tudo, menos jeans. Tá lindo o jeans. Muito short bonito, muita calça bonita. Mas vestido também, conjunto, tá bem bacana. Agora quando vai na parte de blusas, eu praticamente não consigo comprar blusa. Assim, blusa mais social. Tô tentando. Tô deixando o valor que eu tenho pra comprar agora blusas. Mas eu tô vendo que não vou achar. Então daqui a pouco eu compro qualquer coisa, qualquer coisa assim, pra levar. Mas infelizmente, blusa tá difícil. E quando a gente acha, é caro. Bem caro. Gente, agora sim. Mota cansada, já é quase 10 horas da manhã. A gente finalizou. Vocês não tem nem noção do que tem nessa caixa aqui que eu vou mostrar no final. Não sei se no final desse vídeo ou só no outro vlog, né? Vou deixar vocês bem mais curiosos. Mas investi bastante na loja. Vou mudar os cabidos, como eu falei pra vocês. Comprei. Vou mostrar tudo direitinho. A gente não achou mais blusa. Pra lá, mãe, ó. Ih, trago. Mas é isso. Olha, já tá muito tranquila a feira. Não tem quase ninguém. Agora já é quase hora de ir embora. E é isso. Últimas comprinhas. Acabou o dinheiro, tamo cobre agora. A Tati nós pagou a passagem quando a gente chegou. Porque toda vez nós gastávamos até o dia da passagem. Mas agora tá tudo certinho, gente. Vocês vão amar. Amar. Tô investindo bastante na loja. Minha gente, finalizei aqui as compras. Agora é só ir pra casa. Tô esperando só o carro ir embora. Acho que fiz boas compras. Comprei bastante coisa. Muito satisfeita. E no final do vídeo, ou então no próximo vídeo, eu falo pra vocês quanto que eu gastei. E vou mostrar a quantidade de mercadoria que eu tô levando. E vou falar o valor total que eu gastei. Tudo direitinho pra vocês. Acho que no final desse vídeo vai ser melhor. Então, gente, eu vim finalizar o vídeo como prometido. Vim aqui mostrar pra vocês tudo que a gente trouxe em caixão, assim, de forma geral. Aqui é um saco muito grande. Ó, tá do tamanho do meu balcão. É bem grande esses dois sacos amarelos. Tá cheio. Aí tem mais esse aqui também, que também está cheio. Aí tem essas sacolas que são cabidos pra loja. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo não. No vídeo de vlog, que é uma coisa que eu comprei. Novidade aqui pra loja, tá? Aí tem essa bolsa, também tá cheia. Quem é acostumado sabe o tamanho dessas bolsas aqui. Aquelas bolsas de tecido, né? E aí, gente, a gente conseguiu trazer esses três sacos de mercadoria. E mais essas duas bolsas também de mercadoria. E esses aqui são pra loja. Aqui, de forma geral, tem quase nove mil. Fora o custo que eu e mãe foi. Então, tem quase nove mil reais em mercadoria aqui, tá? Pra vocês terem uma noção. Ah, Mari, vocês sempre me perguntam. Quanto que eu consigo... A quantidade de mercadoria que eu consigo trazer com tanto. Então, gente, essa foi a quantidade de mercadoria que eu consegui trazer com nove mil reais. Lembrando que, nesse saco, assim, eu trouxe uma coleção um pouco mais elaborada. Peças mais arrumadas. E, assim, todo mundo sabe que o preço está bem carinho das coisas. Se fosse antes, eu conseguiria trazer, digamos que, mais um saco desse aqui de mercadoria. Se fosse antes, né? Mas, olha só, deu pra trazer bastante coisa. Bem grande o saco, olha isso. Bem grande mesmo. Ó. Aí, trouxe essa sacola, essa bolsa. Aqui é cabides pra loja, né? Novos, que eu comprei. E aqui também, a mercadoria. E a viagem foi essa. A viagem foi essa, graças a Deus. Tudo em paz. Tava muito boa a feira em questão, assim... Em questão que tinha muita pouca gente. A gente foi na van. Não tinha quase ninguém. A gente foi dormindo nas bancas. Ficamos dormindo de noite. Então, deu pra gente descansar. A gente chegou super bem em casa. Graças a Deus, chegamos vivas, né? Que é o que importa. Deu tudo certo. E foi isso, gente. Foi muito bom. Então, vocês estão me pedindo pra fazer vídeo, assim... Ah, Mari, como eu vou viajar? O que tem que levar? Como que é? E aí, eu tô pensando. Eu ia fazer aqui nesse vídeo, já junto. Mas, eu vou fazer em outro. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. E dá o joinha, porque eu mereço, viu, gente? Gravei tudo aí pra vocês. Vou começar já a gravar aqui, ó. Já poderia ter feito um monte de coisa. Mas, tenho que gravar pra vocês. Então, dá aquela moral. Deixa o like e se inscreve no canal.